E se deu mal o que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Detei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nisso aí Detei demais e você não Beijo no coração Nosso lindo parceiro GD Tamo junto sempre, irmão Sempre Outro teimoso E quem chorava hoje Quem sorria Hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o céu começou agora Quem chorava Hoje ria Quem sorria Hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o céu começou agora Ai, ai, ai Show de bola Ramon Schneider com você Ai, que beleza, hein Agora meu